Música Paulo Sérgio 7, Viola 9, Adil 11, o técnico é o Nelsinho Zete 1, Vitor 2, Adilson 3, Ronaldo 4 e André 6 Valber 5, Dinho 8, Rai 10, Miller 7, Palinha 9, Cafu 11, o técnico é Tele Santana São Paulo e Corinthians, duas grandes equipes, atravessando fases excelentes São Paulo goleando, quer dizer, vamos ver o que vai acontecer E o Juarez Soares está aqui do nosso lado, vamos ver esse ataque aí com o Miller Aí o Miller Palinha, pintou, bateu para o gol, pegou, bem colocado o Ronaldo Primeiro lance de emoção do jogo, Juarez, boa tarde Juarez Boa tarde Luciano, boa tarde meus amigos da Rede Bandeirantes Vai ser um jogo de estraçalhar com os membros da torcida Valber, zero para o São Paulo, zero para o Corinthians aqui no Morumbi Uma tarde bonita, domingo gostoso Esse domingo que antecede o domingo de Páscoa Olha o São Paulo, olha o São Paulo André, aí passou por ela Hum, pegou uma palma esse, né? Aliás, falar que é um show Não é nem legal para o Zé Carreiras, né? Vamos ver se tal do Zé Carreiras Miller André Tentou a tinta no Marcelo, conseguiu lá no segundo pau Tem dois São Paulinos O Cafu Que bola que foi metida para o Cafu Nas costas Olha o Palinha chegando, dominou Olha o perigo, vai tomando a mano, hein? Vai passar por ele o Menino Boa bola, enfiada aqui, jogada para trás Pintou gol do São Paulo Compensação Neto na cobrança de falta A bomba Espalma, Zé Zero São Paulo, zero Corinthians Olha o Dinho Casteiro Aldo Olha o Neto Olha o Neto Três jogadores do São Paulo Neto ainda Se ele virar, complica Bateu para o Dão Zé Tudo leva a bater que ele iria virar com a sua perna esquerda, papai Apesar de ter descido muito pouco e o São Paulo ser o dono do jogo como o Juarez Que bola do Raim, que bola do Raim Cafu na boca do gol, cruzou Olha a chance do São Paulo Ainda a chance do São Paulo, bola dividida Estava dando bronca, você ganha uma bala Estava dando uma bronca no Paulo Sérgio Ele chegou atrasado, o outro, olha lá Ele está louco fora do banco Porque ele chegou atrasado André Modudinho Milha Ganhou, Milha Ganhou, Milha Mas estava atento o garoto Ricardo Botou pela linha de fundo, escanteio para o time tricolor É a faixa nobre da Rede Bandeirantes Bem fechadinho, bem fechadinho Quem vem de trás Se virar, complica Gol São Paulo inalduro Marcador Valder Já poderia ter virado o Cafu Já poderia ter virado outro ponteiro Mas Valder vem lá de trás Um para o São Paulo No zero, Corinthians do Morumbi 24 primeiro tempo Chute do Valper de perna esquerda O Ronaldo ainda expulsou a defesa Cafu Valeu, Victor Aí Se anima o São Paulo Na grande área Tem condição legal Cafu Atenção para trás Ronaldo Ronaldo encosta Tira dali Exatamente o Marcelo O Marcelo está querendo tirar da grande área Tirou, mas o Cafu Está bem o Cafu Grande lance individual do Cafu Cruzamento perigosíssimo Sai da bola do lado esquerdo Henrique Olha o Neto Viola Se quiser ter o Neto De novo Adil Viola Do lado direito Está o Paulo Cego Viola não adora Tenta grande área Contra três Não roube nada Viola É um escanteio Mas que fase Está o centroavante do Corinthians Ronaldo Ele arriscou Se ele queda Essa bola Para o Neto Que toque Para o Palinha Ficou na cara Do gol Raí Pintou Ele foi Para a tabela André O André É um jogador Extraordinário Vamos ver se ele Acerta no cruzamento Bola fechada Nesto na cobrança Ficou com muita feita Mas tranquilo Tranquilo Zé Virou Valver Vitor Passou pela linha da bola O Edil Ficou fácil Para o Vitor Miller Aí Desaproximação O Dinho Ronaldo Ronaldo É que o São Paulo Sabe andar Fazer barreira Mas é o Neto Chegou bem Sete Muito pouco Para o Corinthians Viver só Nos escandeios De bola parada Do Neto E as cobranças De falta Toma Vinhudinho Balinha Desce bonito São Paulo Raí Está levando Sem bola Marcação Lá pela ponta No comando Vai se mexendo Também Capu Humilha De primeira Com o Vitor Chega Vitor Leva para a linha E foi dar uma sequência Desde a sorte do São Paulo Escampeio para o Tricolor Do Moro Tem que se manter Sempre o antigo Se possível Está aí o time do Corinthians Ezequiel Olha só Na entrada Grande Ela virou Para a esquerda O Zete Foi o Corinthians Que começou Com tudo Tudo Viola Que coisa Incrível O Tatá O Viola É o artilheiro Do campeonato Com 15 gols Perseguido Diretamente O gol no primeiro tempo De Valber Bateu Neto Virou Vamos ver o Milher Vamos ver o Milher Vamos ver se ele chega Chegou Ele com O lateral direito Ainda Milher Levou o jogador Ricardo Para um lado Para o outro Cruzou no segundo pau Neto Bateu bem Vamos ver a sobra Ezequiel Tiro de meta 1 a 0 São Paulo Neto na cobrança Vamos ver o Henrique Pelo alto Olha lá Olha lá Deu gol Não, deu falta Deu falta Deu falta Estou comemorando Mas não está valendo Nada disso Alguém precisa olhar Para trás Ah, isso Olhou lá Não houve nada Deu pé alto Pelo jeito Deu pé alto Eu achei que ele deu falta Em falta do Paulo Sérgio Eu achei que o juiz Agiu corretamente Tanto que o bandeirinha Corroborou Nem expulsou Que fosse correr Para o meio de campo Vamos ver a cobrança Vamos ver a cobrança Atenção Neto na bola Boa chance Para o Corinthians Bateu Benzete Benzete Leandro Tenta sair jogando O time do São Paulo E agora é mortal É perigoso É perigoso Vamos ver do lado esquerdo Descida boa Vai embora Milher Cafu vai pelo comando Palinha também acompanha Daí o cruzamento Na mão Foi na mão do Ronaldo Bate bem Desvio Na grave Na grave Salta-se o São Paulo Futebol Clube Num milagre Num milagre É uma máxima antiga Todo bom goleiro Tem que ter sorte A do Zé Que está instalada Atrás dele É impressionante Luciano Impressionante 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 E olha aí E olha aí Que coisa Vai o Dinho Olha o Ray Na grande área O cruzamento É bom pra mim Lá vai arrancando Vai partindo Na velocidade Bem Paulo Sérgio Na grande área Vai tentar o cruzamento Zé Te pega São Paulo Em pleno Morumi Dois da barreira Bem Neto Ficou no meio do caminho Olha a chance Do Corinthians Calcanhar Calcanhar Ia ser um gol Antológico De viola De viola Tatá Mas pra ser sincero É abusar Numa hora Neto Olha o ladrão Neto Não ouve nada Não ouve nada Ninguém avisa o Neto E está aberta A defesa do Corinthians Está aberta A defesa do Corinthians Raí fechou Olha o Palinha Henrique Toca pela linha de fundo Dá a cobrada Falta pelo time Tricolor Do Morumbi André Após cima Está grande Era Saiu Tiro Gol André Que forma espetacular Coroando a sua exibição Nesta tarde No Morumbi Pegou um pombo Sem asa No canto esquerdo De Ronaldo Dois Dois Para o São Paulo André Zero Para o Corinthians Tatá E o pior de tudo É que o Ronaldo Não tem nem com quem Reclamar Na segunda-feira Olha o Neto Bateu Toca na barreira Tarde de terça-feira Ezequiel O que houve ali com o Palinha Caiu Vai terminar Termina o clássico No Morumbi Vitória do São Paulo Futebol Futebol